A Madame Gazella é uma vampira e eu posso provar. Mas antes dá like e se inscreve pro Purple Gay não invadir sua casa. Vocês já repararam que a Madame Gazella nunca aparenta envelhecer? Ela já deu aula pro Papai Pig e nunca envelheceu durante todo esse tempo. Mas agora, se liga nesse episódio. Oh, meus amigos morcegos, eles me lembram do meu antigo país. Vocês não acharam isso estranho? Mas não acaba por aí. Eu sou uma vampira. Oh, uma vampira. Isso me traz lembranças da minha antiga cidade. Isso é estranho. A Madame Gazella não tem reflexo no espelho. Vocês não acharam essa fala dela estranha? Aliás, cadê o reflexo dela no espelho?